Uma operação conjunta movimentou duas cidades do Vale do Rio Doce. O objetivo foi combater o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Três pessoas, entre elas uma advogada, foram levadas para a delegacia. Na ação, alguns materiais foram apreendidos. Vamos ver aqui a operação, olha o balanço. Além das equipes em terra, um helicóptero da 5ª Prave, Base Regional de Aviação do Estado em Governador Valadares, atuou na operação Divisa Segura. A cadela de faro, Atena, também deu apoio nos trabalhos e encontrou uma sacola com drogas que estava escondida em um lote vago no bairro Operários, em Mantena. Essa operação teve o cunho de combater o tráfico de drogas e outros crimes ali na nossa região. Teve como sede a cidade de Mantena, mas também em outras cidades, como Itaberinha, por exemplo. Nós logramos isso na prisão de dois indivíduos, em razão da prática do tráfico de drogas. Prisão essa que teve o apoio fundamental da cadela Atena, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para a localização dos materiais ilícitos apreendidos. A operação Divisa Segura foi realizada nos municípios de Itaberinha e Mantena, no Vale do Rio Doce, e envolveu policiais militares dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Conforme a PM, os dois homens presos são parentes e atuavam com o tráfico de drogas em Mantena. Eles foram trazidos para esta delegacia aqui em Governador Valadares. Na operação foram apreendidas 15 porções de maconha, uma de rachixe e R$ 117 em espécie, que segundo a Polícia Militar, estavam com a dupla. Ainda na ação, uma advogada foi encaminhada para a delegacia sobre a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a PM, ela atuava na cidade de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. Ainda conforme a polícia, ela é investigada pelas autoridades capixabas. Essa advogada, já existia toda a investigação da Polícia Civil do estado do Espírito Santo, relacionada a ela e o amásio dela, fatos envolvendo o tráfico de drogas. E culminou na condução dela em razão desses crimes. Foi localizado em entorpecente e, além de entorpecente, outras anotações, diversas anotações relacionadas ao tráfico de drogas ali no norte capixaba. A polícia pontua a importância da ajuda da população em denunciar o tráfico de drogas e outros crimes. Ainda reforça que, em operações desta proporção, o apoio aéreo é fundamental. E a importância da presença da aeronave é que a aeronave dispõe de recursos especiais, dispõe de uma melhor visualização do terreno, de equipamentos especializados de uma equipe devidamente treinada para esse tipo de operação. E a gente consegue dar um suporte às equipes que estão trabalhando em solo. É a ajuda do helicóptero, também do cão de faro, foi fundamental aí. E a integração das polícias, que é um trabalho importante. Quero cumprimentar a turma da 18ª Companhia de Mantena, viu? Eu recebi aqui o nome da turma, a começar pelo soldado Nicolas. Forte abraço para ele aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. O cabo Cléris, o cabo Bragança. Eles que são comandados pelo Tenente Matheus. Tenente Matheus é filho do meu amigo Deraldão, aqui do Santo Antônio, né? Um abraço para todos aí de Mantena.